Olá pessoal, bom dia, sou o professor Felipe, estarei com vocês nessa disciplina de planejamento empresarial, já tínhamos nos visto na última apresentação sobre o curso e hoje vamos dar prosseguimento à disciplina, separei alguns pontos mais importantes dentro do material que foi disponibilizado na plataforma e vamos discorrer sobre os assuntos seguintes, mas antes eu quero passar alguns informativos a todos sobre alguns pontos importantes que a disciplina e o aluno deve ter sobre esse curso. A nossa disciplina vai ter carga de 30 horas, vamos trabalhar em 5 polos, eles Araguatins, Gurupi, Palmeirópolis, Porto Nacional e Tocantinópolis. Nesse encontro iremos contextualizar todo o material que eu já tinha falado para vocês, esse material didático que vai ser a pochila, utilizado durante o curso. A metodologia utilizada para a nossa disciplina será essa aula interativa, certo? Via internet, nesse presente momento. As aulas vão estar postadas na plataforma de forma sistemática, ou seja, passo a passo, então os alunos vão saber as unidades que são disponibilizadas para aquele primeiro encontro, quais atividades que devem ser feitas, o fórum de dúvidas também vai ser disponibilizado durante cada encontro. E conto com a participação de todos os alunos, bem como o professor que vos fala e também o tutor Igor que vai estar presente nessa jornada. Alguns pontos importantes que nós devemos ter é o seguinte, as aulas vão estar semanalmente postadas, o início da aula é agora dia 26 de janeiro e teremos três semanas de aula. Em cada semana serão disponibilizadas as unidades que serão utilizadas durante o encontro. Então vocês vão perceber que a nossa pochila possui 20 unidades, 20 capítulos. Então tem encontro que a gente vai estudar de 4 a 5 unidades, mas sabendo que todo esse material é autodidata, bastante compreensivo e que não vai ter nenhuma questão de objeção ou por parte de dúvidas que virem a surgir, mas estamos disponíveis para sanar qualquer tipo de dúvida que venha durante o curso. Disponibilizarei textos complementares, vídeos, exercícios da semana. Lembrando que a pochila está completa, completa, ela também vai ser disponibilizada acima das aulas. Eu fiz da seguinte forma, para cada unidade eu particionei as unidades que serão destinadas àquele encontro. Mas se você quiser já adiantar, se você for um aluno aplicado, quiser já adiantar o curso, a disciplina por completo, a pochila por completo também será disponibilizada. Cada exercício disponibilizado, ele terá uma pontuação. Esses exercícios ao todo terão valor de 4 pontos no final, sendo os primeiros dois exercícios, a primeira semana e a segunda semana, valendo 1 ponto cada. E o último valendo 2 pontos. Os três exercícios da semana no final terão o valor máximo de 4 pontos, como havia falado, para ser somado com o valor da prova. A prova vai ter uma pontuação de 6 pontos. Então, abaixo de cada semana, nós vamos ter um fórum Tira Dúvidas. E peço que todos fiquem atentos a fazer os exercícios dentro da semana, para que possam participar com propriedade sobre o assunto. Ao abrir a plataforma da disciplina, vocês irão deparar com um espaço onde vai constar toda o que? A minha apresentação, a trajetória, dando as boas-vindas e constará também a apresentação do tutor Igor, da disciplina e a agenda da disciplina, que nós vamos ver agora. Datas importantes. Peço que todos anotem aí nos seus caderninhos as seguintes datas do nosso módulo. O primeiro encontro, dia 26. O segundo encontro, dia 2 de fevereiro. E o terceiro encontro, dia 9 de fevereiro. A avaliação presencial está marcada para o dia 21 de fevereiro. A avaliação de segunda chamada para o dia 25 de fevereiro. O exame presencial, dia 28 do 2. E o período de dependência, quem for necessitar, de 9 de março a 11 de abril. Entendidos? Então, beleza. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o conceito de estratégia. O que é que vem ser estratégia? Começo a relatar sobre um vídeo que eu tinha assistido há mais ou menos uns 2 anos atrás sobre o Michael Porter, uma entrevista que foi feita com ele em relação a como uma empresa sobreviver dentro de um mercado. Perguntou-se a ele se estratégia seria, por exemplo, no final de ano agora, lojas contratando mais pessoas para atender um público maior, se isso seria uma forma de estratégia. Bom, ele respondeu da seguinte forma, que isso não passava de um dever de casa. Então, a estratégia seria algo totalmente diferente que venha sendo feito pela empresa e que os seus concorrentes estão deixando de fazer. Esse termo estratégia não é uma coisa nova a partir da administração. Ele vem muito tempo, ele surge, a parte histórica dele, é decorrente de 2 mil anos, na Grécia, onde o termo da origem da palavra grego estratégos, ele vem da arte do general. Muitos podem até fazer a semelhança desse termo estratégos quando assistiu aquele filme Tropa de Elite, do Capitão Nascimento, quando está treinando lá o BOP lá, dizendo qual seria a estratégia para vencer o crime organizado dentro do Estado do Rio de Janeiro. Então, para utilizarmos de estratégia, fazer uma coisa diferente que as outras empresas vêm fazendo, nós precisamos de algum conjunto, alguns meios para que a gente chegue nesse determinado fim. Seriam eles elementos, recursos e forças. Isso tudo vai fazer o que? A junção desses três elementos vai buscar diferenciar uma empresa para sobreviver no mercado de trabalho. Isso também vem se massificar a partir da Revolução Industrial, quando a gente teve a transformação, ou seja, o trabalho passou da manufatura para a parte industrial, onde houve o que? Multiplicou-se o rendimento do trabalho, aumentou a produção global, aumentou o número de empresas concorrendo no mercado. E aí sim as empresas começaram a ter o maior cuidado, uma maior atenção de tudo que estava sendo envolvido externamente, ou seja, fora da sua empresa. Para Sun Tzu, um grande general chinês, ele trata a estratégia como uma arma muito poderosa em qualquer organização. A estratégia envolvida por ele, trabalhada por ele, ele pressupõe que um exército, ele deve conhecer o seu oponente, os seus pontos fortes e fracos, e as principais ameaças serem enfrentadas. A mesma coisa que ocorre você que está para abrir uma empresa. Você não vai abrir simplesmente uma empresa porque você teve um sonho, ou sonhou que deveria abrir uma loja de flores. Não. Antes disso tudo, você vai fazer uma análise de mercado, um estudo de mercado, se existe o que? Potenciais consumidores para esse determinado tipo de produto. A outra informação que você deve ter é o que as pessoas, ou seja, as empresas existentes vêm trabalhando e o que elas estão falhando, quais são os seus pontos fortes e fracos que a gente possa trabalhar suprindo essa necessidade. Certo? Então, a estratégia é o seguinte, hoje a gente utiliza-se de elementos, como a gente já falado, recursos e forças. Temos uma situação atual e queremos chegar numa situação desejada. Esse caminho que nós devemos percorrer, ele é trabalhado sobre a questão da estratégia. A estratégia, nesse caso, é uma forma, tem duas possibilidades de você utilizar a estratégia. Primeiro, para sobreviver no mercado ou para adentrar um novo mercado. Certo? Olhando para essa tela aqui, vocês observam da seguinte forma, vários números, todos bagunçados, o que você se depara com essa ilustração aqui? Bom, se você hoje fosse contratado para ser o CEO, o presidente de uma organização, de uma multinacional, e te entregasse a empresa toda dessa forma, toda bagunçada, qual o primeiro passo que um gestor ou um diretor deve ter dentro de uma empresa? Fazer o quê? A organização. Ou seja, dentre esses números que existem aqui, ele poderia simplesmente o quê? Compactuar eles, ou seja, dividi-los o quê? Quais seriam? Por exemplo, vamos transformar esses números aqui em consumidores. Vamos dizer que esses aqui seriam os consumidores do lado norte, do lado sul, do sudeste, centro-oeste, de forma que a gente compactuasse semelhanças ou perfis desses consumidores dentro de um mercado. Então, observe-se que o seguinte, que aquele emaranhado de números inicialmente mostrados aqui, ao ser organizado, ao ser tomado uma decisão, essa decisão que todos nós temos que fazer diante de uma situação adversa, uma situação inesperada, como forma de sobreviver dentro desse mercado altamente competitivo, deveremos o quê? Ter uma maior atenção, ou seja, fazer uma similaridade de perfis de consumidores propensos ao nosso determinado tipo de produto ofertado, produto ou serviço. E o que viria a ser planejar? Primeiramente, na vida, tudo é feito através de um planejamento. Planejar é encontrar uma vantagem competitiva, ou seja, se você quer, daqui a cinco anos, ser o maior, como é que se diz, vendedor de cosméticos, do estado do Tocantins, você tem que fazer um planejamento, ou seja, encontrar uma vantagem competitiva sobre o seu concorrente para atingir esse determinado fim. E o que viria a ser o planejamento estratégico? O planejamento estratégico seria o quê? Um curso de ações que garante que uma organização alcance os seus objetivos. Quando a gente está falando de empresa, de organização, a gente não está falando de uma pessoa só, única. A gente está falando de um contexto, de um todo. Então, se uma decisão que seja tomada por mim, que sou o diretor de uma empresa, não for compactuada ou comungada por os demais membros daquela empresa, esse planejamento, ele não vai chegar ao seu determinado objetivo. Então, o planejamento estratégico, ou seja, é um curso de ações que garante essa organização a atingir os seus objetivos. E para que possa atingir esses objetivos, elas têm que seguir algumas características que a Venato traz para a gente aqui. Primeira coisa, toda organização, ou seja, ela deve estar relacionada, ou seja, a estratégia, ela deve estar relacionada com a adaptação da organização a um ambiente mutável. O que é esse ambiente mutável? As pessoas devem ter o quê? Mente aberta, capacidade de mudança, sair do tradicional para algo novo. O que é que o mercado está exigindo? Qual a necessidade do consumidor? Questão de distância? Questão de preço? Vamos trabalhar em cima disso para que haja o quê? Uma forma de sobreviver e de adentrar esse tipo de mercado. Toda estratégia, todo planejamento estratégico, ele é feito a longo prazo. Ou seja, as decisões tomadas pela cúpula de uma organização, ela vai ser o quê? Implementada a longo prazo. Envolve a organização como um todo, como eu já tinha falado. É sistêmico. Deve ser uma construção consensual. Também já tinha abordado para vocês. Ou seja, se todos os integrantes daquela empresa não compactuar, desde o dirigente até o chão de fábrica, não compactuar o quê? A ideia é decidida pela aquela organização, não atingiremos o quê? O objetivo final. Tendo a aceitação de todos os funcionários envolvidos. É uma forma de aprendizagem a partir do momento em que a empresa passa a aprender a adaptar-se ao seu ambiente competitivo e mutável. Beleza, pessoal? Bom, toda empresa, quando nasce, ela tem uma razão de ser. Essa razão, ou seja, a existência dela é chamada de missão. Por que ela existe? É contar para o mercado, a missão de uma empresa é contar para o mercado o motivo por qual ela existe. Nessa missão, ela deve conter algumas informações, como o produto, o serviço ofertado, pensamento no cliente, valores, entre outros. veja a missão da Fiat, o que ela traz? Desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e têm orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Dentro da administração, existem dois tipos de visualização. Simplesmente, por exemplo, a Xerox. A empresa Xerox, vocês poderiam, simplesmente, falar o quê? Não, impressão de cópias. Não, mas a Xerox, ela está preocupada com a visão estratégica de digitalização. A Nike, não é só, simplesmente, uma empresa de esportista, mas uma empresa de quê? De imposição de status dentro da sociedade. Então, a visão de uma empresa, ela deve mostrar onde a empresa quer chegar em determinado período de tempo. Ou seja, todos nós temos o quê? Alguns objetivos que são almejados. Por exemplo, qual a visão da Petrobras? Seremos uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida pelos nossos públicos de interesse. Então, tem uma visão. Aonde ele quer chegar? Entre as cinco empresas, com maiores, maiores fornecedores de energia do mundo. E a empresa também, além da missão e visão, ela tem os seus valores, que aí partem para a parte da moralidade, da ética, dos princípios éticos, e atos de gestores e funcionários que devem praticar dentro daquela organização. Os objetivos e metas são o quê? O caminho que a empresa deve construir para atingir essa missão e essa visão que foi falado anteriormente. então os objetivos devem ser coerentes com a declaração da missão. Devem ser o quê? Reflexo das crenças e os valores básicos da empresa. Então, para atingir esses objetivos, esse caminho, temos que ter o quê? Metas. Ponderar o quê? Determinados períodos para saber se realmente a empresa está seguindo no caminho correto. Avaliar o que foi investido até o momento se está sendo o quê? Cumprido. Por exemplo, a seguinte dica para a meta seria que toda decisão ela deve ser mensurável. O que é isso, mensurável? Deve ser medida. Outra, toda decisão deve ser específica, ou seja, exatamente o que essa empresa quer fazer. Temporal, especificar um período de tempo. Bom, se eu quero, como a visão da Petrobras é ser uma das cinco maiores empresas do mundo fornecedora de energia. Então, tempo. alcançáveis, ou seja, uma coisa que deve ser atingida, ou seja, não falar simplesmente que minha empresa vai o quê? Atingir também o planeta Marte, por exemplo. Deve ser uma coisa alcançável. O mundo pode ser atingido, mas para outro planeta é um pouco difícil. Significativo, uma estratégia significativa, ou seja, deve ter significado para todos os envolvidos, seja da parte estratégica, seja da parte tática, seja da parte operacional. A empresa, quando ela é inserida no mercado, ela deve analisar dois fatores, os fatores externos e os fatores internos. Dentro dos fatores externos, saber quem são as pessoas, ou seja, as organizações, órgãos, fornecedores que vão participar desse mercado com ela. então, a análise do ambiente externo, ela traz a empresa como centro da ação, vendo se eu instalar minha empresa no estado do Tocantins, eu vou ter algum subsídio por parte do governo? Existe uma mão de obra capacitada para que eu quero ofertar um serviço ou um produto? Tem concorrência para mim? Tudo isso deve ser analisado. Existem consumidores disponíveis ou de representatividade dentro do estado que possa consumir o meu produto? Existe um sindicato, se existe tecnologia para esse determinado tipo de comércio? Então, todas essas variáveis devem ser analisadas externamente para que uma empresa chegue a um caso de sucesso, certo? Ou simplesmente a sobrevivência dela no mercado. E para isso, a gente tem que analisar alguns fatores internos também. Ou seja, se realmente dentro do setor de produção e operação existe a flexibilidade de recursos produtivos, ou seja, a disponibilidade dessa matéria-prima é fácil de ser conseguida, o marketing e a vendas, ou seja, dentro do nosso ambiente interno, saber se realmente a propaganda de nossos produtos está sendo absorvidas pelo mercado consumidor. O nosso recurso humano tem um departamento responsável por cada área de produção dentro daquela empresa. As finanças, ou seja, o nosso caixa tem o que? É um caixa positivo. A liquidez, a solvência, o retorno sobre investimento, isso tudo tem que ser realizado nessas variáveis internas para que o próprio o que? Pela que a própria empresa possa sobreviver dentro do mercado de trabalho. Para isso, Porter, não é o Harry Porter, mas o Michael Porter, ele traz a análise SWOT. Essa análise SWOT é uma das ferramentas que dá para analisar fazendo o que? Uma transversalidade entre os pontos fortes e pontos fracos dentro do ambiente interno como do ambiente externo. Então, o que seria um ponto fraco, ou seja, uma ameaça dentro do ambiente externo? Por exemplo, eu tenho uma empresa de uma madeireira, vou trazer um caso específico aqui da cidade de Palmas. Existe somente uma madeireira aqui que faz o corte de MDFs daqueles móveis planejados. Logo, existe uma oportunidade, você vê que existe uma oportunidade de comércio nessa área por existir somente uma empresa que explora esse determinado tipo de serviço. outra coisa que deve ser então a gente observa que isso é uma oportunidade ou seja, é um ponto forte para a empresa ou seja, existe capacidade de desenvolvimento de crescimento dentro do Estado porque existe uma oportunidade nesse determinado tipo de serviço. A ameaça seria por exemplo, se uma determinada tecnologia disponível fosse muito cara e a gente não tivesse condições de adquiri-la. Nesse caso, seria uma ameaça para a nossa empresa ou seja, não teríamos condições e o nosso concorrente que tem um certo poder aquisitivo maior poderia conquistar esse mercado nos deixando o que? Como é que se diz? Deixando-nos fora do mercado. Então, essa análise SWOT ela tem o que? Você tem como analisar todos os pontos fracos dentro do ambiente interno, todos os pontos fortes dentro do ambiente interno. Dentro do ambiente externo, a gente vai visualizar as ameaças que as empresas dos nossos concorrentes nos trazem e as falhas delas que seriam nossas oportunidades de mercado. Tá certo? Na estratégia de negócio, o que a gente deve fazer é sempre buscar eficiência e eficácia de qualquer tipo de negócio. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? Muitas vezes a gente se confunde por esses termos, mas a eficiência ela está ligada ao quê? A tempo, a custo. eficácia é quando você cumpre aquele determinado projeto. Bom, se a gente fala que o nosso planejamento estratégico que ele é a longo prazo, vamos dizer que é a longo prazo cinco anos. Certo? Durante esse período, se a gente cumpre aquele que foi decidido pela empresa dentro daquela organização, a gente fala que teve eficácia. Então foi programado durante cinco anos que a nossa empresa fosse uma das cinco maiores do Estado. Bom, chegamos a esse objetivo. Logo, se a gente atingir esse objetivo com dois, três anos, antecipando o tempo, a gente fala que nós fomos eficientes. Então a grande preocupação dentro do negócio é ser uma empresa eficiente e eficaz. Então o propósito de uma estratégia dentro do negócio é sempre responder o que nós queremos ser, a missão da empresa. Qual a razão de ser? Segundo, o que nos é permitido fazer? Ou seja, quando a gente analisou o ambiente externo, se existe, algum impedimento do nosso produto ser comercializado dentro do Estado? Existem consumidores em número considerável para poder adquirir os nossos produtos? Então, tudo isso deve ser analisado para inserir uma empresa no mercado. O que nós sabemos fazer? Quando a gente falou sobre capacitação, existe mão de obra disponível para ofertar esse determinado tipo de serviço e produto que nós temos a intenção de comercializar? Então, Porter diz o seguinte, que no negócio o cliente tem que olhar para a nossa oferta e enxergar ela como aquela que é melhor do que a do concorrente. E para isso a gente deve ser líder em custos, o nosso produto ser diferenciado e enfoque no produto, ou seja, se especializar naquele determinado tipo de produto. Então, criar uma distinção na cabeça de meus clientes para que eles optem pelos meus. Ou então, o cara está, além de ele ter a consciência de que está levando um produto barato, ele também está levando um produto diferenciado, um produto com qualidade e massificar essa ideia dentro do perfil dos nossos consumidores. Isso viria a ser a estratégia de negócio. Dentro das estratégias funcionais, existem três momentos distintos que partem do planejamento de uma empresa. Temos o planejamento estratégico, aonde são decididos pelos diretores, ou seja, essas decisões aqui são envolvidas a um longo prazo, a um tempo maior, certo? Ou seja, dentro da própria administração, isso é chamado de brainstorming, ou seja, explosão de ideias. Então, tudo o que se imagina, tudo o que se quer colocar no mercado, ofertar um serviço ou um produto é decidido na cúpula de uma empresa, dentro do planejamento estratégico. Feito isso, a gente parte para o que? Para as áreas fins específicas, aonde entra o segundo planejamento, o planejamento tático. Esse vai ser dividido em determinados setores, planejamento financeiro, planejamento de produção, planejamento de marketing e de recursos humanos. Cada setor desse aqui vai ser responsável por dirimir o que? A informação compactuada inicialmente. Então, veja só, que quando a gente fala de estratégia, fala de organização, deve haver um consenso entre todos os membros da organização, desde quem? Do diretor da empresa até o que? O chão de fábrica para atingir aquele determinado objetivo. Passado isso, bom, o meu diretor quer que eu inove em produtos, crie um novo produto. O responsável pelo planejamento de produção vai desenvolver todo o layout desse produto. O financeiro vai estar responsável por quê? Por estar adquirindo matéria-prima, aquela coisa toda. o marketing pela publicidade, o recurso humano trazer pessoas capacitadas para o quê? Para participar da confecção desse produto ou serviço. Então, a partir daqui, uma informação importante que deve-se ter é que essas ideias que são o quê? Decididas inicialmente, elas devem ser o quê? Transmitidas, repassadas da melhor forma possível para o chão de fábrica. Ou seja, aquela pessoa que está com a parte operacional, que vem o terceiro momento do planejamento operacional, que é a pessoa realmente que vai lidar com o quê? Com a mão de obra, com a especificidade do produto. Então, essas informações devem ser o quê? Dirimidas, qualquer tipo de dúvida que venha a surgir durante esse processo produtivo, até chegar, ou seja, alcançar o objetivo estratégico da empresa. Então, o planejamento operacional, que é essa última parte aqui, deve pensar em recursos, procedimentos, prazos e resultados. Tranquilo? E o que vem a ser líder? Líder? Não é a mesma coisa de que administrar. Uma pessoa, ela pode ser líder e administrador ao mesmo tempo, mas nem todo administrador é líder. Por que isso, professor? Porque o líder, ele deve trabalhar com uma sequência de atividades. Essas atividades contínuas e estimuladoras das pessoas. Então, ele tem a característica, os princípios básicos de uma liderança é dirigir, motivar, treinar e delegar. Então, o líder, ele está junto da sua equipe, da sua organização, tratando de todos os passos, né, daquele produto ou daquele serviço que está sendo ofertado pela empresa. O administrador, não. O administrador, ele simplesmente, o que? Determina ordens e fazem acompanhar de fora. O líder, não. É aquele cara que ele está empurrando, motivando a equipe de uma forma ou de outra, tratando sempre do, 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 da motivação e da delegação de funções para dentro da empresa. É. Falamos aqui até agora sobre os principais, as principais estratégias, os tipos de planejamento, como a pessoa, como a empresa, ela deve se comportar dentro do mercado de trabalho, dentro do ambiente concorrencial, seu modo de sobrevivência, adentrar o determinado tipo de análise de ambientes internos e externos. Mas tudo que é feito, ele tem que ser o que? Também o que? Medido. Uma hora, a gente tem que saber se a nossa decisão, ela está sendo o que? É, é, como é que se diz? Uma hora, a nossa empresa, ela tem que saber se a nossa decisão, ela está sendo o que? Surtindo efeitos positivos ou negativos. Então, de nada adianta elaborarmos planos se não fizermos uma constante checagem de que estão atingindo os resultados pretendidos. Para analisar, fazer esse monitoramento e controle de todas as decisões, a gente tem o ciclo do PDCA. O que vem a ser isso? Planejar a parte do fazer, a parte do verificar e do agir. Então, a primeira fase de toda a organização é traçar objetivos, os métodos, metas, recursos necessários para atingi-los. Definidas essas metas, definidos esses objetivos, vamos agora o que? Treinar as pessoas, educá-las e executar determinado tipo de serviço. Beleza. A partir desse momento, nós vamos observar se essas metas e resultados foram atingidos através da checagem. E, por último, agir. Ou seja, traçar algumas ações corretivas, ou seja, se a empresa, a organização, não tem atingido esse objetivo, essa meta traçada, a gente tem que, no meio do processo, verificar quais são as ações corretivas, preventivas ou alguma melhoria que pode ser feita nesse processo. Então, o ciclo PDCA, ele tem essa funcionalidade de estar fazendo essa checagem constante para saber se os resultados operacionais estão sendo atingidos. Mudança. Quando a gente fala em estratégia, a gente já tinha falado no começo da aula que toda estratégia sempre está o quê? Correlacionada à mudança. Mudar é algo fácil? Não. É difícil. Principalmente dentro de uma organização. E o que vem ser essa terminologia de mudar? Significa passar de uma situação atual para outra diferente. E isso vai implicar alguns fatores de ruptura, transformação e impacto no clima organizacional. Então, uma estratégia ou uma decisão só pode ser realmente atingida. O seu objetivo só pode ser determinado se houver a comunhão de todas as pessoas que são envolvidas nesse processo produtivo comungarem do mesmo pensamento. Então, a mudança é algo difícil. Existe bastante resistência em relação a esse tipo de fator. Em razão, simplesmente, por alguns motivos. Primeiro, a empresa já tem uma cultura organizacional, principalmente, quando se trata de empresas familiares. Quando não querem simplesmente o quê? Que a parte diretora presidencial da empresa saia da mão daquela família. Então, alguma das vezes, essas pessoas que fazem parte dessa direção não estão capacitadas, não têm formação, são inexperientes, simplesmente, para não sair do poderio da família, existe uma determinada cultura organizacional que leva a empresa a ter essa... sempre compactuar esse tipo de situação. Outros seriam interesses pessoais. Não. Isso aqui, simplesmente, vai me dar mais trabalho, essa mudança que está sendo proposta pelo meu chefe vai fazer com que eu fique mais tempo no ambiente de trabalho e eu não quero isso. Outros seriam as percepções individuais objetivos, ou seja, cada um achar que um caminho seria o melhor do que aquilo que está sendo feito, executado. Então, e como é que resolve-se isso, a questão dessas mudanças? Toda empresa vai ter que ter um jogo de cintura, ou seja, a organização vai ter que encontrar formas de lidar com essas pessoas, com esses interesses, com essas percepções, de forma que façam que todos percebam que essa mudança vai ser o quê? Uma evolução positiva para a empresa. Pode ser através de uma ascensão salarial para todos, participação nos lucros da empresa. Isso tudo pode trazer pontos positivos com essas mudanças que estão sendo ocasionadas dentro da organização. Outras causas da resistência de mudança são simplesmente medo do futuro. Simplesmente a gente pode observar que nossa empresa tem aquele determinado ditado de que o time que está ganhando se mexe. Então, existe, por exemplo, rumores de agora aumento de impostos. Se a gente adentrar esse tipo de mercado, determinado tipo de produto, matéria-prima, tem o quê? Uma valoração, uma majoração do imposto em cima desse determinado tipo de produto. Pode ser que esse produto falte no mercado. Então, simplesmente, existe o medo do futuro. O medo do sacrifício que a mudança impõe. É que nem eu já tinha falado para vocês, será que eu vou ter que ficar mais no ambiente de trabalho, que eu vou ter que ter mais horas trabalhadas? Isso tudo, existe um certo sacrifício para aquelas pessoas. Outro seria o caso da acomodação. Por que eu fazer de uma forma diferente se a forma que eu estou fazendo está surtindo efeito? não tanto positivo como estão pensando, mas ainda a empresa não chega a pontos negativos ou chegando a casos de falência. Medo do passado ou simplesmente já tentaram algum modelo, fracassou-se e há uma resistência em fazer um novo modelo organizacional. Então, a mudança é uma coisa que não é feita da noite para o dia. Isso parte, principalmente, da gestão dos gestores da empresa em tentar ter esse jogo de cintura, saber como lidar com as pessoas, sempre trazendo que essas mudanças vão ocasionar alguma evolução positiva. como a gente já tinha falado também no início da aula, esse processo decisório, toda decisão, nós diariamente somos, como é que se diz, incutidos a decidir todas as... a partir do momento que você acorda, você já decide o que vai fazer primeiro. Vou tomar café? Vou tomar banho? Vou escovar os dentes? Eu deixo para escovar depois? que roupa eu vou vestir para o trabalho? Principalmente as mulheres, que para sair de casa dura de uma a duas horas para decidir se a cor da bolsa, do batom, vai combinar. Então, todo esse processo decisório é um curso de ações que as pessoas têm que ter para tomar uma decisão. Não é coisa nada fácil. Então, para analisar essa decisão, para analisar um problema específico ou extrair alguma vantagem competitiva, a empresa deve seguir algumas etapas. o primeiro seria identificar a situação. Então, ver a situação de forma global, não de forma específica. Segundo, obter essa informação de que forma? Envolvendo o cliente. O cliente, sabendo se o cliente está decidido a comprar esse determinado produto, fazer uma pesquisa de mercado. Terceiro, gerar soluções alternativas. Ah, tem que avaliar se existe custo-benefício. Precisa de usar criatividade e inovação. Então, se o meu produto não está sendo aceito, qual a forma que eu posso, qual um produto alternativo ou coisa similar que possa ser abarcada pelo mercado consumidor? Avaliar e escolher a melhor alternativa. Então, hoje a gente tem um leque de opções, das mais variadas formas de serviços e produtos ofertados no mercado. E a gente tem que analisar qual seria a melhor escolha, a melhor alternativa que surta efeitos positivos dentro da empresa. Transformar a solução em ação, ou seja, é que nem eu falo, ser específico, ou seja, seja prático para colocar a solução em ação. Nada de complicar. E por último, avaliar os resultados, ou seja, monitorar o andamento das coisas. E uma forma de fazer esse monitoramento, a gente já tinha falado em tela anterior sobre o ciclo PDCA. quando a gente fala de estratégia, a gente pode também analisar o varejo. A estratégia no varejo, ela exige, existe dois tipos de mercado, o atacado e o varejo. O varejo é quando a gente está lidando com pessoas individuais, a gente trata com pessoas físicas. E de que forma a gente pode conquistar esse determinado cliente? Dentro do planejamento estratégico no varejo, algumas etapas que a empresa deve seguir estão no foco da diferenciação do produto ou do serviço. E essa oferta desses produtos e serviços, elas devem ser o quê? Superiores ao que os seus concorrentes vêm praticando nesse determinado tipo de mercado. Seja através de uma linha de produto, seja através de um serviço, horário de funcionamento, imagine só, você trabalha o horário comercial e a hora que você tem alguma coisa para fazer é no seu horário de almoço. Vai que aquela empresa esteja fechada também. E isso é o quê? Se a sua empresa trabalha em escala de revezamento, as pessoas trabalham de 8 até as 18 horas fazendo turno de revezamento sem que a loja feche, isso é um diferencial, é uma estratégia que a empresa pode fazer. Localização. Se a sua empresa é distante do centro da cidade, por que não abrir uma filial, deixa lá como matriz? Isso tudo sempre trazendo o quê? O conforto para o consumidor. Outra forma de fidelizar um cliente através do preço, o atendimento, ter sempre o feedback se aquele produto foi entregue, se ele foi o quê? Está correspondendo à expectativa do consumidor, sempre tendo o quê? Uma relação de quê? De pós-venda. Ambiente, comunicação, então isso tudo seria uma forma de fidelizar o cliente dentro do varejo. Certo? Mas a maior vantagem competitiva do varejo ela está na criação de relacionamentos, que eu não estou falando para você. Fidelidade do cliente, relacionamento com fornecedores, localização e entre outras coisas. Certo? Dentro da estratégia empreendedora, Mintzberg, ele traz uma, a forma de como a empresa deve se comportar quando ela, quando ela quer, como é que se diz, trabalhar com a estratégia empreendedora. O empreendedorismo muito da parte, a maioria dos empreendedores, 99%, partem de quê? De pessoas autônomas, de pessoas que estão desempregadas, trabalham no mercado informal e que muitas das vezes essas estratégias empreendedoras levam o quê? A falência, por falta de inexperiência, capacitação, então deve-se ter todo o cuidado também nesse tipo de estratégia empreendedora. Mas aquele empreendedor, qual seria o perfil de um empreendedor? O empreendedor, promove a criação, ele tem um comportamento muito diferenciado das outras pessoas, principalmente porque ele promove a criação de uma rede de contatos, ele tem um networking, tem elaborações rápidas à resposta em situações de crise, ou seja, aqueles paliativos, aquelas decisões que devem ser tomadas imediatas, os empreendedores, eles têm essa facilidade de lidar com esse tipo de situação. Rapidez e flexibilidade nas decisões, menor tempo de colocação da inovação no mercado, construção de inteligência de negócios, informações que vão auxiliar na constituição de uma vantagem competitiva. Então, empreendedores, eles têm algumas características que diferenciam das demais pessoas. Eles têm um perfil, além de ter todo esse conhecimento que foi mostratado, ele tem um perfil gerencial, pessoal e técnico. Esse perfil gerencial, ou seja, ele não conhece somente uma área da empresa, ele conhece as principais, a empresa como um todo. Pessoais, ou seja, esse perfil pessoal, ele tem a questão de ter disciplina, de assumir riscos, de lidar com essas situações de crise. Técnicas, o empreendedor, ele sabe escrever, ouvir e falar, todas as sugestões que foram criadas pelas demais pessoas que fazem parte dessa organização. Então, o empreendedor, ele é o elo entre a empresa e o seu ambiente externo. O empreendedor, ele está sempre o quê? Voltado para o que está ocorrendo fora da empresa. Está sempre atento às inovações, a... como é que se diz? As... relações com fornecedores, as... como é que se diz? As facilidades de crédito dentro do sistema financeiro. Ele está preocupado também com os incentivos fiscais por parte do governo. Então, ele sempre está o quê? Voltado, ou seja, fazendo esse elo entre a empresa e o seu ambiente externo. Por fim, eu trago para vocês algumas dificuldades que as empresas têm, né, de sobreviver no mercado, nesse mercado competitivo amplo. Algumas categorias aqui, elas foram ranqueadas, né, como os principais problemas que levam ao fechamento das empresas. Primeiro, seria as falhas gerenciais. Empresa, a maioria entra com empréstimos, financiamentos, falta de capital de giro, o que faz o quê? A empresa se desenvolver. Segunda, seria a casa econômica conjuntural, ou seja, mal pagadores, vendi muito fiado, recessão econômica do país, falta de crescimento, incentivo por parte do governo. terceira categoria, logística operacional, ou seja, instalações inadequadas, aí eu aluguei um prédio a 30 quilômetros do centro da cidade. Quem é que vai lá comprar um produto seu, adquirir um serviço? Então, isso tudo são algumas dificuldades que levam ao quê? Ao fechamento das empresas. E outra tabelinha que eu trago é que são as empresas recentemente criadas que levam aos seus fechamentos também. A maioria dessas empresas que eu até tinha comentado em tela anterior sobre a questão do empreendedorismo, muitas dessas empresas novas que são criadas são criadas por pessoas que trabalham no mercado informal. Então, existe as facilidades de hoje você abrir uma empresa, ter o, como é que se diz, assessoria por parte do Sebrae, mas muitas das vezes essas empresas elas ficam o quê? A desejar. E o grande motivo que leva essas empresas recém-criadas a seus fechamentos seria a inexperiência. 72% das empresas elas são fechadas por inexperiência. Falta de experiência profissional, experiência desequilibrada, incompetência do empreendedor. Então, isso tudo leva ao quê? Ao o principal fator de fechamento de uma empresa. Segundo é a parte econômica, ou seja, a empresa adquiriu um financiamento com juros elevados. O mercado consumidor é bastante restrito. Nenhuma viabilidade futura. 20% então seria o responsável pelo, o fator econômico é responsável pelo fechamento dessas empresas recém-criadas. Vendas insuficientes, 11%. Despesas excessivas, 8%. E outras causas que a gente pode falar de negligência, fraudes, ativos insuficientes, são responsáveis por 3% do fechamento dessas empresas recém-criadas. Para a gente concluir a nossa aula hoje, pessoal, a elaboração de um planejamento estratégico é essencial para o sucesso da administração de uma empresa. Mas, para esses autores que a gente vem comentando durante a aula, o sucesso de qualquer negócio está atrelado à característica pessoal do empreendedor e na capacitação gerencial contínua. Então, aquele tipo de coisa. Eu não vou abrir uma empresa, não vou adentrar o mercado, não vou competir com uma empresa já 20 anos no mercado se eu não tenho capacidade, não tenho capacidade não, se eu não tenho capacitação, se eu não tenho conhecimento do mercado, público-alvo, incentivos por parte do governo, assistência por parte de iniciativas governamentais. Então, todo esse ambiente externo deve ser analisado primeiramente, para depois sim a gente observar se existe ou não a viabilização da abertura de uma determinada empresa. bom, fico por aqui, agradeço a compreensão de todos, já tinha falado no início da aula, acompanhe semanalmente todas as unidades que são destinadas para aquele encontro, participe do fórum Tira Dúvidas, faça os exercícios, o exercício nesse módulo vai ser diferenciado, você não vai receber automaticamente a resposta assim que conclui o exercício, ele só é feito ao término daquela semana daquele encontro, se lembrando que as duas primeiras semanas os exercícios valerão um ponto cada e na última semana dois pontos e a prova seis pontos. Qualquer coisa estou no fórum, estou também na plataforma diariamente, pode mandar e-mails bem como também falar com o tutor Igor. Um abraço a todos, fico por aqui. Tchau, tchau.